Música Música E aí meus lindos, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo, hoje tamo de volta Mano, vocês acharam que eu ia abandonar Ne? Achou né, mas não Hoje não, hoje não Minecraft, survival Lindo e maravilhoso Seguinte, hoje vamos construir um farol No ultimo episódio a gente parou no fim Eu falei que ia ter um continue lá Vai ter um continue, talvez no final desse vídeo Não sei, a gente vai lá no fim Que eu pretendo matar o The Dragon usando cama, mano Eu não vou dar flechada nele não, velho Eu vou dar dano de cama nele, vai ser um bagulho muito louco Então, primeiro, vamos Construir o nosso farol, que eu tava querendo Construir o farol, velho, e vamos lá no fim Depois, pra poder pegar Elytra, fiz aqui uma seta mais ou menos Que é pra falar mais ou menos O rumo do fim Mas eu já também já marquei nas coordenadas Aqui, então tá safe Enfim, vamos lá, hoje precisamos de concreto Bastante concreto, concretíssimos Porque a gente vai fazer aquele farol ali No pé da farm de ferro Então, vamos ver se a gente tem areia, se não tiver, tem um pouquinho só Talvez dê Talvez não dê, talvez não dê mesmo Então, eu vou dar uma farmadinha nas areias aqui também Pra poder dar, né, mano, porque só isso aqui não vai dar, não Eu esqueci de guardar a armadura que eu peguei Deixa eu botar lá de volta Tem areia aqui, mas não quer tirar essa areia daqui não, porque essa areia é o charmin da minha área Tá ligado? Então não pode tirar ela, não Mano, eu acho que nesse bioma ali tem cascalho também, velho Já vai ser um adianto ou é pedra Não sei É cascalho, mano Tem cascalho aqui também, ó Olha que maravilha Vamos pegar areia aqui então Bastante areia Oi, senhor creeper Obrigado, faz um buraco pra mim aí Agiliza a minha área Mano, se liga o tanto de cascalho que tem aqui, velho Isso aqui é um bioma de cascalho, velho Meu amigo, é um bioma de cascalho, mano Olha quanto cascalho tem perto da minha casa, eu não sabia, velho E eu indo lá no Nether pegar, velho Esse dia eu vi um vídeo do Vinicius XIII que ele foi num bioma Que tem cascalho, então, mano Eu acho que eu tô naquele bioma aqui Que ele foi lá no vídeo Olha quanto cascalho, velho Maleife, estouro no norte Vai pra lá, aranha Vai lá, aranha Sem vergonha E, mano, lembrando, se você tá vendo o vídeo até agora E eu esqueci de pedir o like Deixa o like aí, tá Se você tá gostando do vídeo Na real, a gente não começou a fazer nada ainda, né A gente só tá coletando recursos aqui Pra poder fazer o farol muito louco lá E, na real, tem que pegar pedra também Eu acho que eu tenho pedra em casa, eu não sei Ai, que legal, mano A gente atravessa o mar E tá aqui nossa casota Top demais das baladas Beleza, mano Chegamos aqui Na nossa queridíssima farm de ferro, não Fazer aqui já uns packs de clorante Que é pra isso que serve essa florzinha O problema é que eu tô sem espaço no inventário Então, vambora já dar uma aliviada no inventário aqui Porque tá lotado o inventário Olha isso, muita coisa, moleque Beleza, agora eu vou fazer aqui Cimento branco Fazer um pack de cimento branco É, não vai dar pra fazer um pack de Nossa, eu fiz muito mais de um pack, velho Meu amigo Mas tá bom, velho É isso que a gente vai precisar Agora deixa eu fazer um monte aqui de Vermelho Mas eu vou ter que fazer mais E é o seguinte Eu vou precisar Concreto não Cascar Não é concreto não Vou lá pegar cascar Eu tô viajando a maionese Mano, eu tava dando uma olhada aqui Sabe o que dá pra fazer aqui depois, mano? Dá pra fazer um Castelo, velho Um castelo muito louco, velho Vai ser cabreiro fazer isso, mano Mas aí depois eu vou tentar fazer Nossa, tinha areia cascar aqui em cima Deixa eu pegar aqui, ó Nem sabia, mano Vamos lá, mano Deixa eu já começar aqui, ó Deixa eu já botar aqui também, ó Picareta em uma mão E coisa em outra Agora é só Beleza, meus amigos Conseguimos aqui os concretos Tá tudo lá guardadinho já Agora vamos Ver se tem pedra Tem bastante pedra Dá pra fazer muita coisa ainda, mano Cadê? Pedregulho Pedregulho Tem também Vambora batapassar já também Que a gente vai precisar deles Isso aqui a gente vai usar também É legal Fica bonito Fica tipo essa pedra aqui Por enquanto é só isso Porque a gente vai fazer uma base No lado de baixo Pra poder ficar bonito Vamos fazer já um monte De andesito polido aqui Pra deixar já no esquema Precisamos de umas lajes também Não precisa de tudo isso de laje não A gente pega só isso aqui Tá ótimo E tijolo de pedra O que a gente vai mais precisar É tijolo de pedra Então Ué, 64 Tá ótimo, pô Não vai precisar muito não Vamos só assar alguns pedregulhos A gente não vai usar tudo não Mas a gente assa eles um pouquinho Pra se faltar, né? Melhor faltar do que sobrar Pera aí Melhor Melhor sobrar do que faltar Esse aí Esse é o certo Ai meu Deus Deixa eu ver se até tem aqui Não tem não Então a gente já coloca aqui Umas pedrinhas Acho que um pé aqui só Espera descer tudo Desceu tudo Eu acho que tem carvão É só mandar e vamos esperar Aqui rapidinho É, não tem carvão em tudo não Então deixa eu já pegar uns carvão ali Que tem carvão guardado lá na Sala de baús Mano, não tem carvão não Mas o que a gente faz? A gente pega madeira, pô Deixa eu ver se tá aí aqui, ó Ah, tá tudo aqui, ó Eu não defini não Achei que eu tinha definido Mas tá ótimo Deixa eu já pegar aqui Ah, deixa eu ver se aqui também tem Não Não Deixa eu levar essa cama comigo Que eu sempre preciso dormir Nos lugares aleatórios Eu preciso de uma cama, né, mano Beleza, não Tem pó do blazer ali Que a gente vai precisar daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai pegar uns endemers Só pra Ah Sempre esqueci de apagar essa luz Ah, a bruta de luz vem cara, mano Sem não apagar É Vamos ali no nether rapidão Pegar uns endemers Só pra misturar com aqueles Pó do blazer ali Que faltou alguns Pra ativar o portal Sacou, meus brods? Acho que aqui já foi, né Com certeza já foi todos Deixa eu só Liberar o carvão aqui Pronto, agora vai acender Onde não tinha Enfim, já vou pegar ali Os nossos Concretitos Que vamos precisar Pra você também E vamos pra um mega Time-lapse Muito louco, né, fi? Olha aqui os concretos Que maravilha Eu vou ter que deixar Algumas coisas aqui Vou deixar a flecha aqui Depois eu pego, velho Vamos lá, então Começar A nossa construção Magnífica Não é mesmo? Então eu já vou chamar aqui Meu amigo Cameraman Que é o cameraman Sem ser cameraman E bora lá, manos Rumo ao Time-lapse do farol Tá ficando de noite Eu vou dormir primeiro Calma aí Oi, meus lindos É o seguinte Já estamos em outro dia Outra hora Eu tô gravando minha noite Pra acabar esse vídeo logo Pra poder postar no dia seguinte Pra vocês Porque eu tenho que postar Esse vídeo no dia seguinte E eu já acabei o farol lá Só falta um detalhinho Acabei já Também já transferi tudo Estudem off aqui rapidão Pra não ficar chato Que ainda pretendemos Ir lá Pegar o Ender Dragon Ainda nesse Nesse vídeo aqui, manos Vamos pegar ele Na porrada, meu irmão Então eu só vou fazer Um sisteminha rapidinho Pra o farol ficar piscando Porque eu quero que esse negócio Fica piscando Vai ficar legal Olha lá Dá até pra vir daqui, mano Olha lá que legal Botei um negócio pra enfeitar Aqui, tá ficando é feio, mano E olha só, manos Ficou top, hein Ficou legal Depois tem que arrumar Um caminho aqui, ó Pra ficar legal Ficar bonitinho aqui, ó Eu tirei Já limpei tudo aqui Aqui, ó Na real tem que fazer aqui Vou fazer um sisteminha depois Vou fazer isso daqui a pouco Deixa eu ver É, eu vou fazer isso daqui a pouco Eu aperto um botão E abre a terra aqui Que é melhor que ficar Esse alçapão aqui Mas aqui basicamente Fiz nada, só Carreguei uns funil De lá pra cá Tem um ejetor aqui Que fica ejetando Nossa, ainda tem tralha aqui Porque eu desloguei Então as coisas ainda Ficou aqui, né, mano Então eu fiz esse timerzinho aqui, ó Esse repetidor, na real Fica dando carga toda hora Infinitamente Ih, mano Isso aqui não vai Parar de dar carga nunca na vida Deixa eu ver se ainda tem Correndo esses baús Tem coisa ainda, mano Ó, tem muita coisa, véi Baú não, né Funil Ó, já foi tudo aqui praticamente, ó Tinha muita coisa Enfim Deixa eu aqui fazer um sisteminha Pra esse negócio ficar Bonito e girando Ó, o farol ficou legal, mano Bem medieval Tem que fazer uma escada bonita aqui também Depois eu vou fazer Ah, aqui embaixo eu fiz Esse negócio dos baús, ó Que vai ser a sala dos baús Não tem nada de mais não Só trouxe os baús pra cá E os funil também Tá tudo caindo aqui, ó Esse daqui só vai lotar Quando esse daqui estiver cheio Vamos aqui agora pra cima Aqui embaixo não tem nada de mais não Ficou Ficou bem liso Mas aqui, ó Tem escadinha Em caracol Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ah, vai subir em caracol Legal Tem, tem, tem Ficou massa, velho Tem entidade nenhuma Pra subir aqui, mano Mas eu fiz isso aqui só pra Né? Ter Tem que ter, né Tem que ter um negócio bonito, ó Ficou top, fi Deixa eu subir aqui agora Já deixei aqui no esquema Pera aí Eu deixei essa alavanca aqui Pra ficar iluminada a noite Então a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar repetidor Dá um Delay nele Bota mais um repetidor Dá mais um delay Aqui bota mais um Delay Outro E delay E agora é só encher de redstone aqui, ó Essa alavanca daqui Deixa eu dar essa carga aqui Pra ver se vai Ah, pior que acendeu tudo Tem que, tem que acender e parar Tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Se vai dar certo isso aqui Hum Aí Deu Agora deu É isso aqui, fi Aí fiquei de lá pro outro Agora deu certo Ah, moleque Pera aí Deixa eu sair daqui Ó Tá tudo piscando Bora ver de longe O bom é ver isso aqui a noite, mano A noite vai dar pra ver legal E olha só, mano Como é que o farol ficou daqui de longe Daqui do porto que eu fiz Ficou legal, mano Eu não sei se em volta dele Eu faço um portinho Mas acho que não Não vai ficar legal, não Deixa assim puro mesmo Só areia Faço uma escada bonita Meio de um pistão ali Na real, falando em pistão Deixa eu já fazer o sisteminha ali Rapidão A coisa Vai ser coisa rápida Não vai ser coisa complicada, não Na real Aqui a gente precisa de um repetidor Ai, vou lá pegar o repetidor Esqueci Beleza Aproveitar que eu peguei o repetidor Já tá de noite O que que a gente faz? Bora ver o farol de longe Como é que tá? Olha, ele fica piscando Tá funcionando, moleque O mapa tá ficando top, fi Quem que é o mapa pra download aí? Dá o grito Deixa eu botar aqui um repetidor aqui Botar virado pra lá assim Aí GG Easy, moleque Agora a gente pode botar Aqui Daqui a pouco a garota Pega aqui em tudo E aqui tem que tampar Aí tampa aqui Aí a gente abre aqui E desce aqui É só pra manutenção Tem nada demais Nada demais, mano Eu fechei tudo com pedregulho aqui também Aí desce aqui e vai pra lá Bala Tem alguém morrendo aqui na real Coitado É, eu tenho diamante aqui ainda, mano Eu nem lembrava disso Enfim Vambora lá no Ender Dragon, velho Deixa eu pegar aqui minha armadura Bora lá, mano Estou preparado, hein Vamos ligar o portal, hein, moleque Vamos ligar o portal, moleque Falta três Falta três Eu fiz bastante Pra não Faltar O Ender Dragon já tá por aí Nós já quebramos um cristal Que nós é bom de mira, moleque Ó, se liga o trem Tem Ah, fi Que friozinho na barriga Nossa Ih, ih, falta só um Aquele lá em cima Lá, hein Cê é louco Se eu acerto também Acho que eu acertei, hein Ih, mano, sei que eu acertei, velho Meu Deus Ai, meu Deus do céu Que isso, mano Esse bicho é muito apelão, velho Os elementos estão doidos com o bicho Qual foi, mano? O que eu fiz pra vocês, cara? Ui, mais um Mais um, mais um Consegui Quero meu XP, moleque Só vai 200 level agora de XP Então bora na cidade do fim, mano Só vai Ih Tem um portal pra voltar depois Bora ver aqui, peraí Ver se eu acho uma fortaleza daquelas Dá um rolê aqui Ah, tem ali já, mano Olha lá, ó Nossa Bem pertinho, mano Tomara que tem um barco Pra gente já pegar aquelas letras Meu Deus Já me lasquei com esses bichos aqui, mano Esses bichos são chatos, hein Achei coisa de diamante aqui, mano Os bichos estão brigando ali agora, ó Ferrou Ai, ai Quanta coisa boa pra pegar Olha lá, ó Mano, será que dá pra jogar um enderpeel lá? Vou esperar minha vida ficar full Na moral Eu vou tentar jogar um enderpeel lá, velho Bora lá, mano Vocês vão tentar, hein Ó Deu certo, deu certo Eu não acredito Deu certo Boa Vida instantânea Perfeito Vou jogar essa cama fora Pegar isso aqui Olha essa cama fora Pega isso aqui também Ai, choquei Olha a nossa eletra aqui, mano Vem, papai Vem pro papai, vem Podemos voar agora, mano Só tirar o peitoral Jogar até fora aqui, mano Isso aqui, ó Nossa Salvou muita vida Nossa, se ela é tudo Ocupou um só, velho Eu precisava muito fazer um choque Ah, mas enfim, mano Eu vou deixar isso aqui pra lá Isso aqui eu não vou usar mais nada Eu vou embora agora Vou embora voando Vou embora no estilo Na real, eu quero só pegar A cabeça do dragão aqui Deixa eu ver aqui Que eu posso jogar fora Pra pegar Proteção e durabilidade Isso aqui eu não uso, não Na real, eu joguei fora Eu podia botar no pé, velho Meu amigo Ai, não caiu no vejo hoje, não É, caiu ali Vambora Ó É light, é light, é light Aqui a cabeça do dragão caiu aqui Esse aqui eu posso botar Botar no pé Beleza E pegar a cabeça Boa Agora a gente volta pro portal Que tá bem aqui na frente E vamos embora E vamos finalizar mais esse vídeo, manos Valeu todo mundo que assistiu Não esquece de deixar o like, tá Eu acho que o portal Tá bem aqui na frente Aí, ali, ó Boa, manos Muito obrigado a todos que assistiu Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Próximo vídeo a gente vai ver O que a gente faz Meu Deus Quem é esse cara aqui, velho Ah